Para a gente poder começar e dar contexto para o pessoal que está acompanhando a gente, se você puder falar para a gente um pouco do que é essas plataformas de marketplace, qual é a diferença de trabalhar com marketplace, para o e-commerce, para o mercado físico? Boa, vamos lá. Eu costumo dizer, muito simples, que o marketplace é o shopping, que aí você entra num conceito, é como a gente começa toda a introdução quando a gente vai mostrar o senso de oportunidade, do porquê ser diferente e tal. Acho que é legal a gente deixar claro que nenhum exclui o outro. Então, tudo que a gente vai falar aqui, não é porque o e-commerce não é bom, a gente estava até falando do caso da Carol com a marca própria, que eu acho que o e-commerce é a maior fonte, na verdade, do negócio. Então, não é um caso de excluir um ou outro, assim como o shopping não excluiu a loja de rua. Também o marketplace não excluiu o e-commerce. Mas o marketplace é o shopping, então ele já tem a audiência. A gente estava no Google, vendo uma palestra do Google, e ele, inclusive, falando que os top seis sites varejistas são o marketplace. Então, a gente está falando dos seis sites mais acessados para a compra sendo o marketplace, possibilitando que a gente venda dentro desses canais. Diferente do shopping, onde a gente vai pagar um aluguel, raríssimos marketplaces cobram algo fixo, como mensalidade, exceto ter um Leroy como exemplo, mas muito fraco ainda em marketplace, mesmo sendo uma grande empresa. Os outros cobram só na venda. Então, tem também essa vantagem. E aí, quando a gente vai para o e-commerce, você está dizendo de ter a sua loja virtual própria. Eu até nem gosto de ficar usando e-commerce, porque e-commerce confunde... Porque, na verdade, o e-commerce é tudo, na minha visão. Vender pelo Instagram é uma venda pelo e-commerce. Vender de qualquer forma online. Você está vendendo de uma forma pelo seu e-commerce, independente de onde você está. Hoje, o WhatsApp tem o meio de pagamento. Você manda, você tem a tua lojinha própria, põe no teu catálogo, o cara compra. Então, isso é o e-commerce. Então, eu sempre falo loja virtual própria. E aí, é você ter a tua loja com a tua identidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que construir o meu tráfego, eu tenho que construir a minha audiência, eu tenho que construir todo esse caminho. O marketplace, isso já existe. Então, eu diminuo a curva de aprendizagem. Eu tenho que aprender a anunciar bem, entender as regras do canal e, depois que vender, como eu vou despachar. Porque o tráfego, a tecnologia do carrinho, a tecnologia da plataforma, se está tendo muito carrinho abandonado, se não está tendo... Isso daí, quem faz é o marketplace. Por isso que eu acho que o e-commerce próprio, com raríssimas exceções... Senão, a cara vai me bater aqui, né? Mas eu não fiz esse caminho! Com raríssimas exceções, o que a gente tem... A gente tem consultoria para e-commerce também, mas para a loja virtual. Só que a gente tem visto que vendendo menos de R$200, R$300 mil no marketplace é difícil, pela dedicação, pelo prazo de retorno, pelo que você tem que fazer. Então, por isso que a gente sempre fala, a marketplace é a porta de abertura, a porta de entrada, onde você vai validar produto, validar com velocidade. E aí, depois, você vai chegar no teu momento. O Dom tem a marca dele também, né? Estava stalkeando antes de vir para cá. Então, depois... Galera, espirulina é alface, né? Então, já está dito aqui, mas eu vou começar a comer alface todos os dias em cápsula, que aí já facilita. Mas, então, quando a gente... Aí, depois, você faz o passo, porque aí você vai ter que ter uma estrutura, pensar em e-mail marketing, pensar em campanha, pensar em uma jornada muito mais longa que o marketplace. Legal. E você tem, de cabeça, por acaso, alguns números, né? Quanto que fatura marketplace do Brasil? Quantos vendedores? Quantos clientes? É isso que eu ia falar. Quantos usuários? Porque, às vezes, a gente vem do e-commerce e é difícil para caramba você levar tráfego para o site. Então, a gente monta toda uma estrutura. E, no começo, eu até falava assim, será que eu coloco meus produtos no marketplace com aquele medo apegada no lead, né? Que a gente tem ali. E aí, ele começou a trabalhar com marketplace. Eu via escalando, mas não tenho essa noção do número. Imagino que muito grandioso. E a gente começou a revender meus produtos lá também, né? Legal. Ah, vocês também começaram? É, ele puxou. Ah, legal. Porque tem como proteger a marca, né? Assim, a gente pode até entrar nisso. Quem tem marca, como se posicionar. A gente tem um assunto legal. A gente atendeu Brastemp. Olha que bacana. A gente atendeu várias empresas que tinham esse conflito. Mas, se a gente for falar de número, tá? A gente vem crescendo no e-commerce esse ano a ano. Independente de crise, independente de cenário. Independente da Black Friday do ano passado, não ter sido boa. E não foi mesmo. A gente tinha Copa do Mundo acontecendo. Eleição na rua extremamente. O começo de novembro era a aposta da Black Friday. E aí ficou naquele, independente de cenário político ou de opção política aqui. Mas, ficou um cenário ruim para a venda. Porque ficou todo um clima de incerteza. Então, a gente teve esse cenário. Independente disso, vem crescendo. Quando a gente olha para o e-commerce, a gente já vem projetando crescimento. A gente chegou na pandemia a 15% do varejo total. Que é pouco perto de China, que é 50%. A gente vai para os Estados Unidos com 30%. Então, isso significa que ainda falta mais confiança, mais acesso à internet. Isso está acontecendo no Brasil. Você vê o Nordeste crescendo para caramba. Tomando a segunda posição. Ganhando do Rio Grande do Sul. Só perdendo para o Sudeste. Que aí não tem como ganhar mesmo. A gente é o que menos cresce no Sudeste aqui. Só que é a maior fatia do bolo. Por isso que a gente cresce menos. A gente pensa que é tão simples. Mas, toda semana, eu tenho na marca a pergunta de como comprar. É. Porque as pessoas são novas. Então, se você pegar até pouco tempo atrás, não tinha 3G no celular de todo mundo. 4G hoje na grande maioria. Hoje em dia, a maior parte dos aplicativos de Marketplace são gratuitos para compra. Então, isso possibilitou um acesso a... Independente do seu pacote de dados. Você acessa. Então, isso é muito forte quando a gente olha. Mas a gente já pode falar de um faturamento acima de 120 bi. Tá? Como número. 120 bi anual. É, anual. E aí, você vai ter divergência entre a EBIT, entre a ABECOM, porque eles usam parâmetros diferentes. Alguns não consideram o mercado livre, outros consideram. Outros... E aí, você vira um número meio mascarado. Mas, sim. É um número bem alto, crescente, onde os Marketplace chegam a representar 80% da venda. Então, quando a gente olha e fala assim, ah, tem muito bi fora disso? Lógico que tem. Você está falando de 20%, vamos falar de pelo menos 24 bi aí fora. Só que eu estou falando de, cara, quase 100 bi acontecendo em Marketplace. Nossa. Então, tipo, se você for escrever, aí o Dom for escrever, vai errar o zero. Porque ninguém nunca teve tudo isso na conta. Então, nós vamos errar a quantidade de zero, vamos ter que contar. Então, isso é a possibilidade. Em termos de acesso, aí a gente também vai ter algumas divergências. No comparativo de acesso único, que não é o que eles compartilham. Normalmente, eles compartilham acesso total. Igual a Americana sempre compartilhou. 100 milhões de usuários, somando 90 milhões americanas com o principal. Caiu um pouco agora, pelo todo o cenário, mas está retomando. Foi uma páscoa muito boa lá já. Então, retomando os clientes. Aí você tem mercado livre com acesso gigantesco também. Passando, mantendo acima de 200 milhões de acessos. A gente tem até a própria Shopee com um número de acesso muito alto pela facilidade do aplicativo, que foi como eles dominaram o Brasil. Você tem a Amazon crescendo. Então, já começando a puxar próximo a 100 milhões de acesso. Você tem Magazine Luiza, que vinha caindo no final do outro ano, aí veio recuperando no final do ano passado em termos de acesso. E aí, quando a gente olha, e eu estou falando pelo Ale, a gente tem contato com todos eles, tem coisas que a gente tem com o NDE assinado, tem coisas que a gente... Aqui é a minha opinião. Vem dos números, mas quando o Magalu caiu lá em 2021, foi muito próximo do balanço, que foi muito ruim, que a ação derreteu. Os caras derreteram a ação e tal, e aí eles se tiraram o pé de tráfego, porque o que movimento é o tráfego. Total. O mercado livre tem um acesso orgânico muito forte. Os outros, eles são todos alavancados com dinheiro em Google. Pelo próprio Marketplace. Isso, sim. Então, eles são todos alavancados. Então, quando você fala assim, eu estou com um problema em determinar... Caiu a ação. Provavelmente, você vai ter uma tirada de pé em coisas que não é um retorno certo. Ele ganhar a primeira posição no Google, ele ganhar o shopping, não é certo para ele. Então, eles tiram o pé, mas Magalu voltando. Então, acho que a gente tem um tripé muito forte. Um quarteto, acho que muito forte. Quando a gente olha, o mercado livre é o maior. Não tem discussão. Todos eles chegam nessa conclusão. Os próprios canais, não tem como. Para nós, em termos de faturamento, a Amazon já é o segundo maior canal dos nossos clientes. A FBA é muito forte, que é o fulfillment deles armazenando, expedindo. Então, muito forte. Aí, a gente tem, em volume de pedido, a Shopee pode até, acho que ganha de... Só perde para o mercado livre, ele chega a ganhar... O Mel faz mais de um milhão e meio de pedidos por dia. Então, a Shopee chega a ganhar da Amazon, mas perde em faturamento pelo ticket, estão melhorando. E aí, você tem Magalu. Desculpa, a Shopee chega a ganhar da... Ganha da Amazon em número de pedidos e perde em faturamento por causa do ticket. E aí, a gente tem a Magalu em terceiro lugar, mas o Magalu sendo 100% brasileiro, que é legal, e a gente tendo também uma política ganha-ganha muito forte, assim, da galera ouvir, ser muito acessível. Mas a Amazon vem surpreendendo a gente. Black Friday do ano passado e do retrasado já foi o segundo maior canal, perdeu de forma efetiva só para o mercado livre. Legal. Que é muito forte. Nossa, monstruosos os números, né? Muito. Fico pensando, imagina esse tráfego no meu site. Deu até um bug aqui na minha mente, pensando. Aí a gente casa. Mas um número legal para a gente saber disso também, né? A gente fez a caravana Magalu ano passado com o Magalu, eles rodaram o Nordeste praticamente, né? Foi a região que eles mais rodaram. E aí o Fred falou em Recife, um número que eu não conhecia e acho que nem está em balanço, mas eles gastam um bi de real ao ano em marketing. Nossa. Com o Magazine Luiza. Então também você precisaria do um bi na conta. Eu precisaria desse um bi na conta para botar esses 100 milhões, é isso aí. Já começa com a lei, investidora. É, pronto, né? Estamos no canal mesmo. Onde eu assino? A investidora está lá. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.